Música Superior Tribunal de Justiça realiza audiência pública para debater tema relacionado a litigância predatória. A audiência pública debateu o tema 1198, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que diz respeito ao poder geral de cautela do juízo em ações com suspeita de litigância predatória. A audiência foi convocada pelo ministro Moura Ribeiro, que deu um breve resumo sobre a discussão proposta. O problema que nós colocamos aqui hoje, que veio de um IRDR, é se é possível ou não a exigência de documentos para evidenciar minimamente um direito alegado. E a proposta que tem, a delimitação da controvérsia, reside na possibilidade do juiz, deslumbrando a ocorrência de uma litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo, procuração atualizada, declaração de pobreza, residência, cópias dos contratos, extratos bancários. O ministro, que é relator do recurso que será julgado como repetitivo, destacou a importância das questões técnicas suscitadas pela controvérsia e pontuou que a afetação do repetitivo decorreu de um incidente de resolução de demandas repetitivas na Justiça de Mato Grosso do Sul, onde há um elevado número de processos sobre estados relacionados à matéria. As discussões foram divididas em painéis para ouvir associações que representam advogados, representantes da Advocacia Geral da União, das Ordem dos Advogados do Brasil, dos Centros de Inteligência dos Tribunais, do Conselho Nacional de Justiça e pesquisadores independentes. Foram ouvidas também entidades diretamente interessadas na temática, como a Federação Brasileira de Bancos, sindicatos relacionados ao fomento mercantil e telefonia móvel, além de representantes de bancos, empresas e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ao avaliar os resultados da audiência, o ministro Moura Ribeiro ressaltou a qualidade dos debates e o quanto a discussão representa para a Justiça brasileira. Hoje o Tribunal da Cidadania mostrou a sua função constitucional. Tivemos 28 oradores, mais de 2.500 acessos, de modo que demonstra a importância do tema e a importância que o Tribunal da Cidadania deu a esse tema. A solução virá, uma ou outra virá. E pacificaremos, de alguma forma, esse tema. A íntegra da audiência pública pode ser conferida no canal do STJ no YouTube. Inscreva-se no YouTube.